Canta queque, canta queque se eu sempre Fica é minha iguais. Mas vamos escolher. Canta queque, canta queque. Canta queque, canta queque, canta queque. Canta queque. Ok, vamos cair gais. Parque, galera. Vocês estão aqui, vocês estão aqui? Vocês estão aqui. Você se sente? Eu sou uma brokeada. Ela está a poder de heart? Ela está a chance? Ela está a chance. 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 E, vocês são quaiserem dormir? Eu não sei quando eu estou. Eu sou uma noite. Nós já não estamos nos littro de noite. Eu tenho que falar o quaiserem dormir. Essa é 5.30! Espero que você possa dizer que nós estamos a dominar. Eu vou ter riqueza. Você gosta muito? Vocês podem ver, vocês? Nós vamos lá, senhora que vocês pedem que vocês estão aqui... Até hoje. Desculpe... vocês podem lembrar ter um lugar... Vocês estão como um lugar para fazer isso? aqui... um Sim, o que é muito bom. Teste bem. Você não sabe? Não sabe. Você sabe o que é? Ok. Você sabe? Você sabe? Você sabe? Você sabe o que é Vicky? Vicky? Soberto da garra. Sim. Vicky, diga o que é? O que é? Diga o que é? Diga o que é? Você aprende? Você aprende? Você é pessoa. Você é pessoa. É pessoa. Mas... Você aprende? Eu aprendever. Então, pessoal. Então, pessoal, os homens estão brindando aqui. Além de vya ir embora do domingo. Então,quiktou aqui. Deus também. As mente, Deus. o Senhor Deus! Então, vamos lá, vamos lá, linda, a umishe o amor de sua vida. Eu não sou a umishe, é o seu amor de sua vida. Sim, ela não sou a umishe, o amor de sua vida. É muito bom. É muito bom. Você não sou a umishe, é muito bom? Não, não, não fazemos isso em jambos. Não fazemos isso em jambos. Não fazemos isso em jambos. Ninjam, esse é lindo. É muito bom? Beleza na Goathe. Quase? Você vai ficar aqui? Umuimbe. O amor de sua vida? É muito bom. O amor de sua vida. 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 O amorslido? Não, 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 não. Então, você pode comer a minha bâmia? Sim, antes você vai fazer. Eu me despediciar e não ficar com a minha bâmia. Você não vai ficar com a minha bâmia? Até a minha bâmia, então eu vou ficar com a bâmia. Então, vamos? Vamos. Ngoja? Você pode começar? Aqui está o que você acha aqui? Quem é aqui? Tem que ficar com um bâmia. Tem que ir lá já esfriando aqui. E aí? Eranar coelho? Você quer dizer que aqui estarei. Tá, Manu não fazê-lo, sabe? Você não fazê-lo, não sabe. Olha, você não fazê-lo aqui. Onde você está, quer você? Você está? Você tem que ser que você está deixando aqui. Isso é umogâmico para eu acho que você está deixando aqui. Qual é a pessoa que está deixando aqui? Nessa, é o alimento de elas se deixando aqui. Você gostaria de deixar eles na pesquisa com a roupa dela. Você não guys gostaria de se divertir. Não, não você não. Muito bem. Muito bem. Gente... Vocês... ... 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 Vem aqui, vêm aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estou aqui. Estou aqui. Eu vou pegar um pouco. Vou pegar um pouco. 000 0 o 2 o o Ei, o que eu sou? Aham! Aham! Oh, how old are you? Mas você tem um homemwano mesmo. Tutu! 16? Eu fiquei com 16 pra cá com o tráfiki. Eu recebi uma homenagem por exemplo. Imagine! Você fez uma casa. Eu gostaria de lembrar. É incrível. É um vídeo aqui. Então, muito obrigado pela cooperação. Quanto a sign-off? Quanto a sign-off? Tchau, tchau.